A Cunha, menino! Nós estamos aqui na rua da Grande Vitória pra conversar com as pessoas sobre as queimadas da Amazônia. Estão botando fogo e derrubando as madeiras. Será que quando a mulher bota fogo, derruba também as madeiras? O que é que vocês estão achando dessas queimadas lá da Amazônia? Ela tá mais informada, né? É um absurdo, né? A gente vê o governo ver isso tudo acontecer, não aceitar ajuda de fora e a gente acabando com o pulmão do mundo. Pulmão do mundo, né? Agora você vê, né? Eles botam fogo na Amazônia, as pessoas botam fogo lá e tá derrubando as árvores e tudo. Aí eu queria lhe perguntar, quando sua mulher bota fogo, o tronco fica de pé? Qualquer coisa, o tronco fica de pé, rapaz. Rapaz! Eu acho que esse negócio tem mentira aí, né? Esse negócio, mas tudo bem. Deixa pra lá, né? Confirmou, não. Até agora ela tá só rindo. É pau-Brasil. Pau-Brasil, é! O que é que vocês estão achando das queimadas da Amazônia? Tá derrubando árvores lá? Ah, terrível, né? Terrível, né? Dá vontade de chorar até. Dá vontade de ver aquilo. Aquilo entristece. E a gente fica muito preocupado. A preocupação é enorme sobre isso aí, né? As pessoas, tanto o governo, mas outras pessoas também, ONG, tem que tomar firmeza nisso aí. Porque o nosso planeta... É verdade. Agora, assim, eles estão botando fogo e as madeiras estão sendo perdidas, derrubando as madeiras. Quando o Dona Ângela... Quando o Dona Ângela... É Ângela, né? Quando o Dona Ângela bota fogo em casa, a madeira fica de pé, as madeiras ou...? Rapaz, é difícil. E agora tá difícil? É perigoso. Pra gente queimar tudo, né? Rapaz, eu venho sempre pro seu programa. Mudou logo de assunto, a senhora viu, né? Tá desassuntado. É, rapaz, tá complicado, né? Tá feia a coisa lá. Tá feia a coisa. Estão botando fogo, derrubando as madeiras, tudo, hein? Seu João, se a mulher do senhor botar fogo hoje, a madeira fica de pé? Fica. Não pode mentir, não, seu João. O que é que você tá achando das queimadas lá da Amazônia? Rapaz, eu tô achando muito estranho mesmo. Porque é uma coisa que o pessoal não pode fazer, queimar coisa que tá no abimento mental. É o quê? Coisa que tá no abimento mental. Porque é a prevação do abimento dos animais. Que isso aí é uma coisa que tem que ter polícia em cima e pau neles. Pau neles. Pau neles, exatamente. E você sabe que, falar em pau, você sabe que as queimadas lá, quando bota fogo, derruba as madeiras tudinho. Cai os troncos e tudo. Com certeza. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando sua mulher bota fogo em casa, em você, o tronco fica de pé? Ai, você fez uma pergunta aqui agora. Eu vou fazer ela. Fica ou não fica? Fica. Olha, ele fala a verdade. É, fica assim. Esse tronco já tá meio bambu. É, verdade. É, verdade. Entregou, entregou. O fogo na Amazônia pode até queimar a mata, mas os grandes troncos ficam de pé. Só um fogo pode derrubar madeira. É um fogo de uma mulher. Tchau, 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 tchau Obrigado.